Na quarta-feira de cinzas, com a celebração e imposição das cinzas na cabeça de nós, os cristãos católicos, iniciamos a nossa preparação para a Páscoa. Logo mais, na semana que vem, farei mais um programa desses, tentando elucidar mais temas sobre essa preparação. As festas mais importantes do cristianismo sempre trazem consigo a ideia de que temos que prepará-las com um razoável tempo de antecipação. Recordemos que o advento, do qual preparamos o Natal, é de quatro semanas. Nossa quaresma tem a duração de 40 dias, até a celebração do Lava Pés, na quinta-feira da Semana Santa. O modo brasileiro de celebrar a quaresma nos convida a imitar a misericórdia do Pai, repartindo o pão com aqueles que precisam, fortificando o nosso espírito fraterno, conforme nos diz a campanha da fraternidade. Na igreja católica, a quaresma tem o significado de uma disposição, quase um caminhar para o encontro de Cristo que dá sua vida por nós. Quando chegarmos à Semana Santa, devemos estar bem preparados. Até lá temos tempo para isso, com uma confissão feita, ou por fazer naqueles dias. Tem que caprichar, fazer bonita. A Páscoa, a mais importante festa do calendário litúrgico cristão, celebra a ressurreição de Jesus, que é a base principal da nossa fé cristã. Nesse tempo, os fiéis são convidados a fazerem um confronto especial entre as suas vidas e a mensagem cristã expressa nos evangelhos. Este confronto deve levar o cristão a aprofundar a compreensão da palavra de Deus, intensificar a prática dos princípios essenciais de sua fé. Por volta do ano 350, portanto, há bastante tempo atrás, a igreja decidiu aumentar o tempo de preparação para a Páscoa, que era de três dias, que permanecem como sendo o tríduo sagrado da Semana Santa. Quinta-feira é santa, sexta-feira é santa, a paixão, e o sábado santo, portanto. Não o domingo, até o sábado. A preparação para a Páscoa passou, então, a ter 40 dias, se conta dali até o início dela. Embora na quinta-feira santa, sexta-feira santa e sábado santo, são três dias de muita espiritualidade, com o Cristo morto e depois vivo diante de nós, de nossa vida. Não podemos faltar em nenhum, nenhum, nenhum destes dias em nossa celebração na comunidade. O principal tempo da quaresma é a conversão. Essa palavra é sempre atual, ela sempre tem algo a dizer de novo para nós. Tempo de escuta da palavra de Deus, de preparação, de memória do batismo, de reconciliação com Deus e com os irmãos, do recurso mais frequente, a oração, o jejum, a esmola. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a oração, o jejum e a esmola expressam a conversão em relação a si mesmo, a Deus e aos outros. Ele diz o número 1434. Foi o próprio Jesus quem falou deles. Qual o sentimento básico para quem quer viver a sua fé na concretura do dia a dia. Jesus fala da oração, do jejum e da caridade, e do modo como devemos fazer e o que evitar. A campanha da fraternidade, que nós vivemos aqui no Brasil, com sua longa história já, vem nos ajudar nisso. A nossa conversão deve ter um olhar, não só pessoal, deve ter um olhar mais social, mais visível. E deste modo nos convida a refletir sobre a fome e a fraternidade. O Deus infinitamente bom derrame sobre ti, sobre vós, a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.